Música Meus bombones Eu vou ensinar vocês a limpar um frango como me ensinou a minha mãezinha falecida mãezinha que Deus deu o céu pra ela quando eu era criança quando eu era criança, ela me explicou como limpar um frango direitinho como vocês já sabem pessoal, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineira e eu tenho muita mania com a limpeza então eu vou ensinar vocês a limpar um frango em condições para vocês poderem preparar da forma que vocês quiserem, ok? então vamos preparar esse frango você comprar no supermercado, ao menos aqui em Espanha eles põem o frango limpo, aí tá claro frango limpo, põe o preço, tudo no frango limpo o frango, você olha assim, tá sem cabeça, tá sem pena, tá sem... tá eles põem frango limpo mas claro, eles assam assim diretamente eles lavam, assam faz as coisas dele ali mas só que eu tenho uma maneira de limpar o frango que a minha mãe me ensinou e eu vou ensinar pra vocês como eu faço, olha primeiramente, vamos retirar o frango daqui uma vez que vocês já têm aberto o frango vamos preparar pra limpar esse frango vamos lá eles falam que estão limpo limpo, 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 mas limpo, limpo não está não porque olha tá o frango bem inteiro sem cabeça, sem nada mas olha quem vai comer isso, gente? eu acho que ninguém come isso, né? vamos lá, vamos limpar esse frango primeiramente a gente vai fazer os cortes que me ensinou a minha mãe fazer a minha mãe me ensinou isso e eu sempre aprendi com ela primeiramente a gente vai cortar as asas do frango começando por aqui a gente faz assim e já tem uma asa solta ok, pessoal? então do outro lado você dá a volta e corta justamente aqui aqui que aí você vai tirar a asinha e vai tirar o músculo do... do... a sobre asa ok? vamos limpo cortando aqui fica assim então o que a gente faz aqui o frango fica assim você faz o corte aqui perto da coxa e abre tá vendo? aí você vai do outro lado você volta a cortar e aí abriu então agora fica tudo muito mais fácil o frango fica assim você pega aqui no centro no centro e corta aí você já tem o peito tirado praticamente olha olha que fácil você já tem praticamente tirado o peito esse é o peito do frango então o que você vai fazer agora? essa parte aqui eles chamam carcaça músculo e sobre músculo e a carcaça então você vai dar o corte facilmente aqui olha debaixo do tórax do frango aqui você corta aí você dobra uma vez que você dobrou aí você já tem praticamente a coxa e o músculo do frango junto ok? e do outro lado você vai fazer o mesmo a mesma coisa você dobra você põe aqui a faca você dobra um pouquinho aí você encontra já o osso como você está vendo aqui aí você corta aí você já tem a outra parte do frango que é essa daqui sobrou isso gente isso aqui você pode fazer caldo pode fazer muitas coisas eu praticamente eu faço caldo às vezes cozinha eu faço caldo mas é aquela coisa você tem que limpar não é pôr assim no caldo não você tem que limpar por exemplo isso aqui você tem que retirar é muito fácil olha você põe na tábua corta retira ok? então todos esses desperdícios você tem que tirar agora vamos limpar verdadeiramente o frango como me ensinou minha mãe limpar o frango olha tá aqui a coxa e o músculo primeiramente você dá a volta na pele na pele do frango pessoal a pele do frango ela é ruim pra saúde ela tem muito colesterol não aconselho ninguém comer pele de frango é muito ruim pra saúde você dobra você tira a pele e logo depois olha você desveste o frango praticamente vê? olha tá toda a pele aqui aí você só segura e puxa sai a pele inteira gente olha isso fica totalmente desencapado o frango então isso a gente não usa a gente não come isso que isso é muito ruim pra saúde pessoal aqui a gente vai fazer o mesmo no outro a gente retira a pele do mesmo jeito da mesma forma segura e puxa a pele olha ela sai inteirinha aí você tem já o outro limpinho aqui na parte nessa parte que é o peito do frango que você vai fazer coxinha você vai fazer estrogonofe e tudo vamos tirar essa pele também isso aqui é necessário isso não se come pessoal isso dá muito colesterol é muito perigoso pra saúde então você vai desencapando e você retira também a pele olha e aí fica assim mais uma coisa que a gente não usa então a gente fica praticamente com as asinhas do frango as asinhas também tem um processo a minha mãe ensinou a limpar frango assim vamos cortar as asinhas do frango em dois bem no centro do ossinho você passa a faca e divide aí fica dividido então o que você faz isso aqui é pele pessoal isso aqui é pele então com a faca você mesmo faz assim você segura a pele segura a pele e vai empurrando uma vez que você empurra você retira não necessita também aqui também tem um pouco de pele no frango então você segura aqui e retira essa pele aí a asinha já fica até limpinha para você fritar porque a asinha de frango é gostoso né gente é gostoso asinha frita olha super limpinha agora no peito que ficou inteiro assim você pode congelar você pode usar para fazer coxinha tudo mas se você não quiser quiser fazer filete na chapa então você passa a faca no centro no centro aqui no centro e logo vai devagarzinho retirando uma parte do peito uma vez que você passou a faca assim você já tem uma parte do peito retirada e você vai fazer da mesma forma do outro lado então aqui você já tem praticamente um peito de frango retirado olha você já tem um peito de frango retirado do outro lado que ficou a outra parte do peito você vai fazer o mesmo processo você enfia a faca aqui sempre com muita paciência pessoal nada de fazer nada correndo porque tudo que leva faca tudo isso na cozinha é muito perigoso eu já tenho muita experiência porque eu sou cozinheira mas essa técnica de limpar o frango assim foi minha mãe que me ensinou olha tira o peito inteirinho aí esse osso esse osso que fica você pode utilizar também para fazer caldo e tudo isso ok então agora a parte essa que é uma parte muito boa do frango que é o peito você pode fazer filete eu faço filete ou inclusive você cozinha ela assim inteira para para poder fazer coxinha como que você quiser ou congelar congelar em parte que isso também é bastante legal você congelar para você utilizar pouco a pouco mas uma vez que isso está feito o principal de tudo isso é que você tem que lavar o frango você lava o frango seca com papel de cozinha e logo depois você vai congelar o frango você vai utilizar você vai fazer o que você quiser a asinha como já falei para vocês o corte da asa sempre é aqui sempre é aqui em cima praticamente do osso você passa a faca em cima do osso separa as duas partes essa parte da asa que fica gente aqui com isso aqui eu costumo tirar isso aqui não se come eu faço isso eu corto aqui em cima separo também olha eu separo isso aqui não se come pelo menos eu não como isso e aí você fica com essa parte da asa mas mesmo assim isso aqui também se tira e isso aqui é tão fácil pessoal porque aqui está cheio de penas ainda olha isso aqui é puro colesterol gente olha isso aqui é puro colesterol então o que eu faço assim eu seguro a pele passo a faca e a pele está retirada aqui do outro lado o mesmo eu seguro com as pontas do dedo passo a faca e pele retirada então a asinha do frango ela praticamente ela fica totalmente limpa olha depois que você lavar o que você quiser seja alho seja cebola sal e tudo isso aí você pode fritar ela sem nenhuma preocupação porque está super limpa é assim que se limpa um frango e é isso pessoal agora como eu falei o resto esse como esse como a carcaça que eles chamam de carcaça aí no Brasil eu acredito que eles também chamam de carcaça você pode fazer um caldo você pode fazer uma infinidade de coisas com isso e tudo isso que sai do frango essas coisas não se come porque isso é uma fonte de colesterol horrível para a saúde isso aqui é o pior que você pode ingerir na tua alimentação a pele do frango é um veneno pessoal não coma isso assim que meus amores eu ensinei para vocês como limpar um frango como me ensinou minha mãe vamos desde criança e uma vez que eu já tenho retirado toda a pele do frango o frango está maravilhosamente bem para o consumo fica aqui a coxa e o músculo pegado mas você pode separar sempre o corte no meio do osso como eu faço como a minha mãe me ensinou olha você faz o corte no meio do osso do cartílago e desprende as partes aí você tem tanto o músculo a coxinha como você tem o músculo para você fazer como você quiser a la pimenta ou incluso até fritinho porque frango frito é muito gostoso com limão né gente então olha isso é super fácil eu corto um frango limpo um frango somente em dois minutos não passo de dois minutos rapidamente eu fiz mais devagarzinho para poder ensinar para vocês como que eu limpo o frango assim que meus amores isso de momento é tudo mas eu venho com mais coisa e não se esqueça hoje é live hein meu amor meus amores beijinho no coração de todos vocês e fique com Deus e até a próxima amém